Fala, galera, aqui sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje eu trago pra vocês, né, gente, a correção do PET 1 2021, português, né, gente, semana 3 do oitavo ano. Então, né, gente, antes de começar a correção, a gente se inscreva no canal, conta com a inscrição do oitavo ano, né, gente, bora aí, aperta esse botão e sem parar a inscrição, né, bora ajudar o professor aqui a chegar a milhares de inscritos, né, gente. O professor, né, aqui que vai fazer correções de PET durante o ano inteiro do oitavo ano, né, por isso mesmo vocês têm que ativar o sininho, né, pois sempre que eu fizer correções durante o ano do oitavo ano, vocês serão notificados, né, PET que vale nota, hein, gente. Então, bora garantir o 10 aí e assistir essa correção, né, dar aquele super like aí no vídeo e também compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos aí do seu colégio, né, grupo de WhatsApp, vamos lá, então, o que nos interessa, a correção. Então, na semana 3 de português, né, do oitavo ano, práticas de linguagem, oralidade, objetos de conhecimento, procedimentos de apoio, a compreensão, tomada de nota. Então, né, gente, tema, tomada de notas. Então, é importante que você dê uma lida aí no seu PET, né, para vocês querem aptos a fazer essa correção. Então, dá um pause aí, dá uma lida e vambora. Já leu? Vambora, então, para a correção. Atividade. Para realizar um trabalho de tomada de nota, assista a aula do programa Se Liga na Educação, do componente curricular Arte, do dia 11 de janeiro de 2021, intitulada Cultura Brasileira, né, disponível, hein, aí tá aqui o site aí, né, disponível. Se necessário, faça pausa aí no vídeo para que tenha tempo para anotações, né. Então, o vídeo também vai estar na descrição do vídeo aqui no canal, hein, gente. Então, só aí ver, beleza? Organize no quadro, a seguir, as informações da aula Cultura Brasileira, né. Essa atividade é totalmente pessoal. Cada aluno vai ter anotações muito diferentes dos outros. Tente fazer a atividade depois de assistir ao vídeo. E se tiverem alguma dúvida, né, pode me mandar aí nos comentários, que eu sempre vou ajudar vocês. Então, é isso, gente. Chegamos ao final da correção do PET 1 2021, né, oitavo ano, semana 3, né, português. Se gostou, não gostou aí do vídeo, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida, pode comentar aí que eu respondo, né. Gente, garantir um 10 aí em português, né, bora garantir 10 também em Arte, Educação Física, Geografia, História. Tem tudo aí no playlist, ó, playlist com todas as matérias do PET 1 2021, né, da semana 3 do oitavo ano. Não deixe de conferir e garante o seu 10. Bons estudos!